Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de feriário E esse é seu bem especial, porque é dia das danças É... Guigu, olha aqui, olha aqui Vamos acordar Lulu? Vamos? Vamos acordar Lulu? Hein? Vamos lá? Será que ela acordou? Vamos acordar Lulu? Oi! Oi, tudo bom aqui? Feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças! O que você vai fazer? E no dia das crianças tem café da manhã na cama! E pra você também! Vai lá, você também é criança! Ó, mostrar pra você! O que você quer? Você quer esse? Você quer o que? Um presentinho? Ai, que gostoso! Vou fazer minha bisnaguinha E nesse dia das crianças! E aí... 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 Vou cantar a música da geleia Passa, passa, passa geleia Passa, passa, passa Ele gostou Eu não tomo leite de manhã Então eu vou tomar suco Esse daqui é o suco de maracujá Pra você ver ele melhor Você quer? Você quer? Olha O papel do Shopping E esse é do Olha Esse é um presente Ai O que será que é? E esse é da Lulu Ei Obrigada Da 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 Olha Olha O que é isso? É um gol É um gol de futebol Olha que lindinho Que legal É um gol Depois Depois a gente vai voltar pra você brincar, tá? Brincar aí com a sua bola Mas eu vou abrir o meu Será que é? Onde tem? Onde tem? Gente Que conversinho Agora dá pra colocar as minhas bonecas pra dormir Olha Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Onde tem? uns shankings da sessão 3 agora a gente vai escovar os dentes e tomar banho pra gente fechar esse feriado vamos lá abre, abre a porta é docinho né pastinha prontinho, a gente já escovou os dentes olha que branquinho que tá o do Gui e olha o meu agora a gente vai tomar banho vamos tomar banho gente, agora eu vou tomar banho com o Gui a gente vai tomar banho isso dá licença em mim que eu vou tomar banho com o Gui fecha a porta que você sabe fechar banho com o Gui banho tomar agora eu vou me trocar, vamos lá pessoal, eu vou vestir esses shorts eu também vou vestir essa camiseta da Ever After High também da minha amiga Lele agora eu vou vestir meu cabelo agora eu vou me maquiar então pessoal, eu já estou aqui no carro e indo pra casa da minha tia eu vou passar o dia lá e a gente tá indo ao som de Marfite vocês gostam? pessoal, eu já cheguei aqui na casa da minha tia vamos tocar a campainha? tem bastante cachorro aqui por isso que todos esses cachorros são daqui da casa da minha tia parece psicológica aqui dentro da casa dela tem duas gatas, quatro cachorros um papagaio, dois peixes e uma tartaruga é muito bicho a manuelita tem branca 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 Eu já quero brincar. Eu já vou nadar. Então, pessoal, vocês gostaram? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tchau, até o próximo vídeo. Então, pessoal, vocês gostaram? Tchau. Que coisa! Muito lindo, sopa! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.